Vamos lá, mais um Tira Dúvidas, Ressi Letícia Martins Lopes comenta no vídeo comparativo guitarras Giannini AE08 Safra 7980. Achava que as 79 tinham tarraxas redondinhas, tem certeza quanto ao ano delas? Não tenho certeza. O site da Giannini fornece os catálogos antigos, mas infelizmente os instrumentos aqui não eram bem documentados em termos de datas, pelo menos os instrumentos elétricos. Os violões você até tem na etiqueta interna, o ano de produção e afins. Por estimativa da pessoa que me deu a guitarra, eu cheguei ao ano de 79 conversando com a pessoa e chegamos à conclusão de que era final dos anos 70, talvez anos 80. Dei uma procurada nesses catálogos assim que eu ganhei a guitarra, isso já deve ter uns 4 ou 5 anos, se não tiver mais. e olhando o catálogo cheguei à conclusão de que era 79. Então acho importante frisar que certeza absoluta, acho que nenhum instrumento da Giannini vai te dar certeza absoluta porque em lugar nenhum dela, e eu já desmontei essa guitarra inteira, tem escrito a data de produção. Tá bom? Mas obrigado por levantar a informação, eu vou tentar verificar de novo quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, porque é claro, eu quero saber exatamente que ano foi feita a minha guitarra. Claro que eu tenho uma alegria pessoal imaginando que ela é uma 79, porque ela tem exatamente a minha idade. Mas pode ser que seja uma 81, 82, aí eu vou ver se eu descubro mais alguma coisa sobre ela. Tá bom? Muito obrigado Letícia e obrigado a você que assistiu o vídeo. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilhe o conteúdo com seus amigos, só assim a gente vai conseguir fazer o canal da 4Hands Lutieria explodir e chegar à maior quantidade de pessoas possível. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.